Eu jurei não me apegar e não falar, mas eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei, o beijo foi bom Me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Aí eu te encontrei, o beijo foi bom E arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Vida, cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai, uma parte fica, só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu, todo mundo tá vendo A cidade já percebeu, tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo E se você quiser Eu já perdi as contas De todas as vezes Em que eu me peguei Pensando em nós dois Tentei subir Trair você da minha vida Mas tenho medo De me arrepender depois Todo mundo sonha Encontrar quem vai somar Deixar eternizado Sorriso e orgulhar Mas o problema É ter que dividir você Algo que diz que essa conta Não vai bater Bem difícil de entender Como eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você É tipo matemática É tipo equação Que eu tento resolver Mas ai fico a milhão Oh menina Problemática Me parte o coração Te dividir É um problema Sem solução Assim a contar ou bate Prefiro não te ter Do que só a metade Assim a contar ou bate Prefiro não te ter Prefiro não te ter Do que só a metade Eu já perdi as contas De todas as vezes Em que eu me peguei Pensando em nós dois Tentei subir Trair você da minha vida Mas tenho medo De me arrepender depois Todo mundo sonha Encontrar quem vai somar Deixar eternizado Sorriso e o olhar Mas o problema É ter que dividir você Algo que diz Que essa conta Não vai bater Bem difícil de entender Como eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você É tipo matemática É tipo equação Que eu tento resolver Mas ai fico a milhão Oh menina Problemática Me parte o coração Te dividir É um problema Sem solução Assim a contar ou bate Prefiro não te ter Do que só a metade Assim a contar ou bate Prefiro não te ter Do que só a metade Eu já perdi as contas De todas as vezes Em que eu me peguei Pensando em nós dois Tentei subir Trair você da minha vida Mas tenho medo De me arrepender Depois Você me libertou por favor Fique Quem foi que te enganou Com essa sua vida Com você eu tive meu valor Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor seu amor Meu amor livre Travaça nos céus Os mesmos são Quando eu te vejo Sinto no peito Tua intenção Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo Quantas confirmações Quantas confirmações Tivemos esses meses Eu comi a plata Quem foi que te enganou Com essa sua vida Com essa sua vida Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor seu amor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Você me libertou Que te enganou Com essa sua fake Sentimento tão forte Que me deixava sem ar Viagens no espaço te levava pra voar Me dê a sua mão, vamos flutuar Por estrelas e constelações Pra gente se amar Quando a gente se beija Muda até a gravidade Quando matamos a saudade Coisa de outro mundo, ela é uma raridade Até depois do sol ar Ela é tipo um foguete que acabou de decolar Pode estar longe daqui Voando em qualquer lugar Vivendo em outro horizonte Nascido outra galáxia Visitaria a lua Em todo sistema solar Mas é com você que eu quero estar Pode estar longe daqui Voando em qualquer lugar Vivendo em outro horizonte Nascido outra galáxia Visitaria a lua Em todo sistema solar Mas é com você que eu quero estar Sentimento tão forte Que me deixava sem ar Viagens no espaço te levava pra voar Me dê a sua mão, vamos flutuar Por estrelas e constelações Pra gente se amar Quando a gente se beija Muda até a gravidade Quando matamos a saudade Coisa de outro mundo, ela é uma raridade Coisa de outro mundo, ela é uma raridade Até depois do sol ar Ela é tipo um foguete que acabou de decolar Pode estar longe daqui Do mundo em qualquer lugar Vendo em outro horizonte Nascido outra galáxia Visitaria a lua Em todo sistema solar Mas é com você que eu quero estar Pode estar longe daqui Voando em qualquer lugar Vendo em outro horizonte Nascido outra galáxia Visitaria a lua Em todo sistema solar Mas é com você que eu quero estar Mas é com você que eu quero estar Johnny Romance e Jona Vélez Alô, Soneca! Soneca Paredão! É você, Soneca! Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os mecs sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é puro, tem que sofrer mesmo Não aprendeu, amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é puro, tem que sofrer mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é puro, tem que sofrer mesmo Não aprendeu, amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando minha boca por um beijo Seu coração é puro, tem que sofrer mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês Com legenda e tensão Cadê o nome dele Na sua filha do lado Coração Aconteceu alguma coisa E desculpa Vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Desabafar Meu homem é todo seu Quando quiser chorar E que pena Vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho Do foguete Que pena Vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho Do foguete Aconteceu alguma coisa E desculpa Me desculpa Que pena Vocês terminaram Vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho Do foguete Arrançado Arrançado Coragime Demetcias Paraneio E Lucas Fargo Fala Alcione Mãe Marcel Medação Fala Soneca E o gelo Pare então Mãe Abração Para todos os Paredões Que toca A pressão mundial Na Páxima O som desse violão soa também pra nós Só não se compara com o som da sua voz Meus versos são momentos de quando estamos a sorte Eu nem tô falando só de debaixo dos lençóis Meu jeito de falar me deixa suave E da sala de estar somos crianças no parque Mistura de emoções, brincadeiras e sentimentos Lembranças e sensações que não somem com o vento Mina, sempre que quiser me amar pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Mina, sempre que quiser me amar pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Ouvi nossa canção e fiquei pensando em nós A batida do violão, o som da sua voz Tentei desviar do pensamento Mas aí fui com o vento pra lugar onde estávamos a sós Três da manhã com ela Já me causava insônia Jantar à luz de velas Assim nós apaixona Meu coração de pedra ficou que nem slime Mola e feito a moeba até perdi o time Eu quero dizer que já não vivo sem você Eu quero que saiba que nunca vou te esquecer Serei que a gente ainda pode se encontrar Quem sabe em outras vidas ou amanhã no mesmo lugar Eu sigo meu caminho em meio à multidão Levo nossas lembranças dentro do coração Sei que você não vai se esquecer de mim Em seus olhos eu vejo desde o começo Que nunca vai ter fim Mina Sempre que quiser me amar pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Mina Sempre que quiser me amar pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Nanananana 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 Isso! É mais uma da fábrica Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente que orou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Eu te dei amor E atenção Em troca encontrei em gratidão Sempre fui fiel Fiz o meu papel Eu queria contigo alcançar o céu Você não deu valor Não valorizou Não reconheceu o meu jeito de te amar Não foi sua intenção Entregar seu coração E se quer saber melhor deixar pra lá Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé E perdeu foi você Já não quero mais sofrer Se quer saber já tô em outra Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Tô beijando outra boca Tô beijando outra boca Meti o pé E perdeu foi você Já não quero mais sofrer Já não quero mais sofrer Já não quero mais sofrer Já não quero mais te ver Eu te dei amor E atenção Em troca encontrei em gratidão Sempre fui fiel Fiz o meu papel Eu queria contigo alcançar o céu Você não deu valor Você não deu valor Não valorizou Não reconheceu o meu jeito de te amar Não foi sua intenção Entregar seu coração E se quer saber melhor deixar pra lá Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé E perdeu foi você Já não quero mais sofrer Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé E perdeu foi você Já não quero mais sofrer Já não quero mais sofrer Já não quero mais sofrer Saudade É o preço que paga Por vivermos tempos incríveis Momentos, coisas raras Alegres ou infelizes Tão longe, mas tão perto Sigo meu caminho reto De braços abertos Porque somos aprendizes Tão longe de você eu posso ouvir No pé do ouvido ainda posso sentir Saudade é ter que aguentar E carregar no peito O que nunca vai sair Eu sei Que tá cansada de tanta cilada em que caiu E que seu coração Se mete em cada confusão Que ele não previu Mas eu não quero mais lembrar de você Se for preciso a gente nem se vê Conversa só no celular Trava fotos ou sei lá Pede conta nem se conhecer Figurinha de bom dia Ou de cachorro sorrindo É bem melhor do que chegar E te ver saindo Eu te dei a chave do meu coração Você trancou tudo e virou uma prisão Nem preciso dizer Que ele não é mais seu Tão desvalorizado pelo que sofreu De que vale um coração Sem bater direito O vale da saudade Fica no meu peito E só dá você E só dá você Saudade É o preço que paga por viver Temos tempos incríveis Momentos, coisas raras Alegres ou infelizes Tão longe Tão longe Tão perto Sigo meu caminho reto De braços abertos Porque somos aprendizes Tão longe de você eu posso ouvir No pé do ouvido ainda posso sentir Saudade é ter que aguentar E carregar no peito o que nunca vai sair Eu sei Que tá cansada de tanta cilada em que caiu E que seu coração se mete em cada confusão Que ele não previ Mas eu não quero mais lembrar de você Se for preciso a gente nem se vê Conversa só no celular Traga fotos ou sei lá Pede conta nem se conhecer Figurinha de bom dia Ou de cachorro sorrindo É bem melhor do que chegar E te ver saindo Eu te dei a chave do meu coração Você trancou tudo e virou uma prisão Nem preciso dizer Que ele não é mais seu Tão desvalorizado pelo que sofreu De que vale um coração Sem bater direito O vale da saudade Fica no meu peito E saudar você E saudar você É mais um pra tomar cachaça A máxima 2.0 Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra te esquecer Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu Vindo a voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu Vindo a voz falando Manda a tua voz Que eu tô chegando É mais um pra tomar cachaça Sucesso Elas Rocha E toque 10 Abraçou a manada Miosice MC Fibras Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu Vindo a voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu Vindo a voz falando Seu idiota Ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu Vindo a voz falando Quando a tua log que eu tô chegando Eu tô rezando pra tu me ligar Eu tô rezando pra tu me ligar Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira via Você só precisa de uma noite e mal dormida Marca com outro barzinho, não seja um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Mano abraçando minhas páginas da Rocha, vídeos de Melis Santos Alô, jantos, o Acemo News Mano abraçando o Danilo, Acemo da Rocha Marca com outro vazio, na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Isso é toque 10 na máxima 2.0 pra danar o seu coração Ativa Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta no mar Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta no mar Lembra dos nossos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Só love com ela Só love com ela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera Ela tem um jeito de se tá especial Só love com ela Coração acelera Com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera Coração acelera E ela quando sinta é uma coisa sensacional Coração acelera 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 Só la vi com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera Ela tem um jeito de se tá especial Só la vi com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera E ela quando sinta é uma coisa sensacional Quando eu te conhecer, eu mudo, mudo O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou Ainda bem que eu te encontrei Amei, amei e entreguei Amei, amei e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amei, amei e amei e amei Quando eu te encontrei, meu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou O teu abraço que te descongelou Eu não sabia o que era o amor Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amei, amei e amei, amei e amei Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois Todo mundo sonha em encontrar quem vai somar Deixar eternizado o sorriso e olhar Mas o problema é ter que dividir você Algo me diz que essa conta não vai bater Bem difícil de entender Como eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você é tipo matemática É tipo equação E eu tento resolver mas aí fico a milhão Ô menina problemática Me parte o coração Te dividir é um problema sem solução A senhora contar no bate Prefiro não te ter do que só a metade Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois Todo mundo sonha em encontrar quem vai somar Deixar eternizado o sorriso e olhar Mas o problema é ter que dividir você Algo me diz que essa conta não vai bater Bem difícil de entender Como eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você é tipo matemática É tipo equação E eu tento resolver mas aí fico a milhão Ô menina problemática Me parte o coração Te dividir é um problema sem solução A senhora contar no bate Prefiro não te ter do que só a metade Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois Sentimento tão forte que me deixava sem ar Viagens no espaço te levava pra voar Me dê a sua mão Vamos flutuar Por estrelas e constelações Pra gente se amar Quando a gente se beija O doutor é a gravidade Quando matamos a saudade Coisa de outro mundo Ela é uma raridade Até depois do sol raiar Ela é tipo um foguete que acabou de decolar O dia está longe daqui Voando em qualquer lugar Me vendei outro horizonte Nascido outra galaxia Visitaria a lua E todo o sistema solar Mas é com você que eu quero estar O dia está longe daqui Voando em qualquer lugar Me vendei outro horizonte Nascido outra galaxia Visitaria a lua E todo o sistema solar Mas é com você que eu quero estar Sentimento tão forte que me deixava sem ar Viagens no espaço te levava pra voar Me dê a sua mão Vamos flutuar Por estrelas e constelações Pra gente se amar Quando a gente se beija Muda até a gravidade Quando matamos a saudade Coisa de outro mundo Ela é uma raridade Até depois do sol raiar Ela é tipo um foguete que acabou de decolar O dia está longe daqui Voando em qualquer lugar Me vendei outro horizonte Nascido outra galaxia Visitaria a lua E todo o sistema solar Mas é com você que eu quero estar O dia está longe daqui Voando em qualquer lugar Me vendei outro horizonte Nascido outra galaxia Visitaria a lua E todo o sistema solar Mas é com você que eu quero estar Salve, Janabeles Mas é com você que eu quero estar Salve, Janabeles O som desse violão soa tão bem pra nós Só não se compara com o som da sua voz Meus versos são momentos de quando estamos a sós Eu nem tô falando só de debaixo dos lençóis Tem o jeito de falar E deixa suave E na sala de estar Somos crianças no parque Mistura de emoções Brincadeiras e sentimentos Lembranças e sensações Que não somem com o vento Mina Sempre que quiser me amar Pode me ligar No som da sua voz Dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Mina Sempre que quiser me amar Pode me ligar No som da sua voz Dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Ouvi nossa canção E fiquei pensando em nós A batida do violão No som da sua voz Tentei desviar do pensamento Mas aí fui com o vento Pra lugar onde estávamos aos sonhos Yeah Três da manhã com ela Já me causava insonha Jantar à luz de velas Assim nós apaixonamos Meu coração de pedra Ficou que nem slime Bola e feita, amor É falta e perdi o time Eu Quero dizer que já não vivo sem você Eu Quero que saiba que nunca vou te esquecer Sei Sei Que a gente ainda pode se encontrar Quem sabe em outras vidas Ou amanhã no mesmo lugar Eu Sigo meu caminho em meio à multidão Levo Nossas lembranças dentro do coração E sei Que você não vai se esquecer de mim Em seus olhos eu vejo desde o começo Que nunca vai ter um fim Mina Ah Sempre que quiser me amar Pode me ligar O som da sua voz Dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos nós dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Só love com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera Ela tem um jeito de sentar especial Só love com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera E ela quando senta é uma coisa sensacional Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh Ana, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos nós dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Só love com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera Ela tem um jeito de sentar especial Só love com ela, com minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela, coração acelera E ela quando senta é uma coisa sensacional É uma coisa sensacional Obrigado. Obrigado. Obrigado.